Aí, rapaziada, saí dali e vim andando aqui por cima pra trocar ideia com o pescador ali, encheu o saco dele, vou perguntar qual o tipo de peixe que ele pega ali, mano. E olha que da hora, mano, essa parte aqui tá mais verde, mano. Ali tá mais azulzinho e aqui tá mais verde. Perguntou se eu tenho as mães e pai aqui é profissional, mano. Aqui não é pesca em Rio Grande, lá no fio Preacicaba, segura aí. Sim, fio. Aí, rapaz! É, rapaz! Olha aí, olha! Olha o homem, o bravo! Aqui, né, pai, é o bico pra acontecer, cara! Tá vendo aí, ó? Vai listrando aí, ó. Meu pai é bravo, mano. Vai listrando aí, ó. Olha o dedo, eu tiro o dedo da peixe. Tem! Um listroso aí, ó. Um listrado! Salve! Salve, meus amigos! Pega a visão do pico que a gente tá, mano. Coloquei aqui no GPS um barbeiro, só que assim, eu tava lá no Cabo Branco, né, mano? Cabo Branco é uma das praias mais top que tem aqui em João Pessoa. E eu preciso ir no barbeiro e ir lá, mano. Cê é louco? Tudo caro, né? Aí, fiquei pesquisando um de quebrada, mano. E, realmente, tamo na quebrada aqui, velho. Vamos lá. Perguntei pro cara quanto era o corte. O cara falou que é 15 conto, mano. Vamos ver se ele vai representar, né, mano? Que o pai tá precisando. Olha isso, mano. Vou lançar um corte bem baixinho e foda-se, mano. Vamos aderir o modo careca aí, já. Que tá ligado, né? Agora já não tem como esconder, mano, o calvão de cria. Então é isso, mano. Depois a gente vai conhecer os picos loucos aqui na cidade, mano. Beleza? Começando essa jornada aqui agora. Visitando os lugares turísticos aqui, beleza? É nóis. Aí, meus amigos. Isso aqui, ó, é a Rua do Barbeiro, mano. Colei ali na padaria. Tomei aquele pãozinho dos deuses, mano. Já tava na maior fome. E agora vamos lançar aquele corte de cria, mano. Aqui também tinha uma galera lá esperando. Se pá, vai tá na vez do pá já, mano. Espero que ele tenha aguardado o meu lugar, né? Ou espero também que não tenha aparecido muitas pessoas. Eu já planejei uma parada muito louca pra ir, mano. E hoje a maré tá baixa. Vai ser perfeita pra colar naquele pico. O que eu quero colar, né, mano? Eu vou colocar aqui pra vocês já, mano. Na verdade, vamos fazer uma surpresa, mas pelo título você vai saber, mano. Então é isso. Vamos que vamos. Já deixa aquele like dos deuses. E já sabe, né? Vivência do Pai não para. Aí, meus amigos. Pega a visão do homem. Do... Cê é louco no talento. Dá um salve aí, monstro. Lançou. Lançou. Tava falando aqui que eu fiquei com cara de lutador do UFC, mano. Tá maluco? Quero ver o que vai encarar o Pai nas quebradas aí, mano. Tipo carequinha, tá ligado? E é isso, mano. Vamos conhecer os picos agora e vamos fazer acontecer, né? Tá ligado. Quem não faz acontecer, vem acontecendo, meus amigos. Vamos que vamos. É, meus amigos. Tamo colando pra praia, hein? Pega a visão. Chama! É, meus amigos. Pega a visão do pico, mano. Chegamos aqui na praia. Deixei meu carro nessa ruazinha aqui porque sempre que você vem nas ruas principais tem aqueles cara, mano, que cuida dos carros, né, mano? Os caras pedem pra ficar olhando lá, depois cobra. Enfim. Eu não curto muito, mano. Pega a visão. Ali é João Pessoa. Aqui já é outra cidade que é cabeleiro. Obrigado. Mas é do ladinho, mano. Pra você que tá pensando em colar, se quiser pedir um Uber, um 99 moto, mano. É bem pertinho. E agora a maré tá um pouco alta, mano. Acredito que de manhã tava baixa porque quando eu saí lá de casa, né, no quiosque que eu tô ficando ali no Cabo Branco, tava bem baixinho, mano. E essa época do plano aqui acaba ficando com essas paradas aqui na água, mano. Eu fiquei sabendo que no verão a cor da água muda totalmente, mano. E não tem essas algas, essas paradas aí, tá ligado? E aqui, mano, tem um passeio que leva até umas ilhas, tá ligado? Vou caminhando ali pra frente pra ver o que eu acho de interessante, mano. Vou andar bastante e vou colocar um mapinha aqui pra vocês verem como que é a geografia desse pico, tá ligado? É, meus amigos. Foi horrível, mano. Parei nessa escadinha aqui agora porque eu já andei bastante, mano. Fui até lá na frente ver se tinha alguma coisa interessante. E realmente pra lá não tem nada. Só tem um quiosque lá na ponta. Mas enfim, não cheguei até lá, mano. Porque eu trombei um sorveteiro e perguntei pra ele, né? Eu falei, cara, tem alguma coisa interessante lá pra frente? Ele falou, não, não tem nada. Aí eu perguntei, e a maré, mano? Ela tá alta agora, né? Ele falou, tá. Aí pra pegar a maré baixa, mano, só bem de manhãzinho. Então vou ter que colar amanhã aqui de novo pra curtir o pico, mano. Porque o legal da Praia Vermelha é que você consegue ter lá na frente. Você passa daquele barco lá, tá ligado? E lá vai ter um ambiente legal, com a água bem clarinha. Não sei se vai estar dessa forma aqui. Porque aqui a água tá meio escura, né, mano? Mas como eu falei, é por conta da época do ano, né, mano? Essa época do ano aqui, a água não fica tão clarinha por aqui, tá ligado? Tem alguma explicação, mano? A galera que já acompanha, que já sabe essas paradas de praia, vai saber do que eu tô falando, mano. Mas eu vou pesquisar o nome certinho e vou colocar aqui no vídeo. Mas a água é muito morninha, mano. Na moral, velho. Ontem eu entrei com uma bandida na água lá de... de Tambaú. Aí ela é de São Paulo, mas tá na Bahia há muito tempo, tá ligado? Aí ela veio pra cá e falou que achou água fria, mano. Você é louco? Sabe quantos graus tá fazendo hoje? Aqui é inverno. Tá fazendo 36 graus hoje. Tá maluco? Então é isso, rapaziada. Eu vou colar pra casa de novo. Na real, acho que eu vou mandar um treininho lá na praia de Tambaú, né? Pra quem não tá ligado, tem uma academia ao ar livre lá muito braba, mano. Já fiz um vídeo aqui no meu canal, mostrando ela, mandando treinos de costas. Inclusive, hoje é treinos de costas de novo, né, mano? Cheguei segunda-feira passada aqui na cidade. E tô conhecendo os picos interessantes ainda que tem pra conhecer, tá ligado? Então é isso, mano. Vim despreparado pra essa missão. E assim, quando eu tinha acordado, mano, a marinha tava muito baixinha. Lá perto do lugar onde eu tô ficando. E pra quem não sabe da minha história, né, mano? Eu viajo pelo Brasil, morando no carro. Mas aqui em João Pessoa aconteceu uma parada muito louca, tá ligado? Então eu tô ali cuidando de um quiosque. Eu não preciso fazer nada. É só eu ficar lá, dar comida pro cachorro e água, mano. E eu consigo fazer um rolê lá. O bagulho é muito legal, mano. Então amanhã eu vou colar aqui de novo pra gravar essa parada, mano. Porque por vídeo eu achei bem interessante. Vamos ver realmente se é interessante ou não, né? Aí, meus amigos, pega a visão. Cheguei perto do carro aqui de novo. E marca aonde tá o mar, ó. Tô do lado dessa lixeira aqui. Amanhã eu vou colar e vou vir no mesmo local pra vocês verem a distância do mar, ó. Tá papo assim de uns dez passos daqui até lá. Bem pertinho mesmo, ó. Vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Caralho, onze, mano. Por pouco, hein? Mano, o pai é brabíssimo, né, mano? Então é isso aí. Vamo que vamo mandar aquele treino dos deuses agora. Aí, meus amigos, pega a visão. Chegamos aqui na academia. Tão mandando treino de costas. E é isso, mano. Daqui a pouco vou mandar o treino rapidão pra chegar ali na frente pra ver se a gente consegue garantir aquela boia na faixa, né, mano? Então é isso aí. Vamo que vamo. Aí, meus amigos, pega a visão. Peguei a marmitinha aqui que os caras distribuem naquele carro. E é isso, mano. Bora se alimentar agora. Salve, salve, meus amigos. Tamo aqui no pico de novo. E pega a visão, ó. Mesmo lugar que eu tava aqui ontem. E olha a água, a distância que tá, mano. Lembra que era onze passos? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mano, é muito espaço, tá ligado? Tá. Se pá, dá pra chegar até a ilha lá. Caminhando pelo mar, mano. Vamo ver se eu consigo, mano. Só que eu tô com a chave do meu carro aqui no bolso, mano. Eu tô meio pá com isso, mano. Bom, eu vou andando até o lugar que eu consigo, mano. Se ficar muito fundo, eu pego e volto. Caralho, mano. Dá mó gelo no coração, né, mano. Se pá, eu vou lá no carro. Vou pegar uma sacola. Vou colocar a chave no bolso. Pra não acontecer nenhum imprevisto, né, mano. Porque a chave também não pode molhar, cara. Tá totalmente diferente, mano. Cê é louco? Da hora. Tomara que dê pra passar, mano. Que agora eu curti, hein. Fiquei animado. Cheguei aqui ontem, mano. A maré tava altona. Pensei, nossa, mano. O bagulho estragou os planos do pai, né. Mas é bom que eu tô aqui. Pra você também ficar sabendo como que é, né. Chegar preparado. Agora são 9 horas da manhã. Então, pessoal. Quando vocês colarem aqui. Dá uma pesquisada no Google. O dia que a maré vai tá baixa. Beleza? E assim que a gente tá iniciando, mano. Essa jornada de conhecer todos os picos da horas. Aqui de João Pessoa. Enfim. Comenta aí, mano. Qual o próximo pico que você quer ver, beleza? Bora lá. Aí, meus amigos. A chave tá na mão. E vamos ver como que tá esse mar aí. Mano, sabe o que eu tava pensando aqui? Tem aqueles barquinho que faz a travessia daqui até a ilha. Se for muito fundo mesmo. Aí eu pego. E vou lá ver o preço, né. Não acredito. Cara, não tá com cara de que seja muito raso não, mano. Acabei de entrar aqui na água. Por enquanto tá bem rasinho. Mas já tá dando aquela gelada na parte do joelho. Será, mano? Eu tô pensando aqui. Se eu ficar muito tempo lá também, eu vou ter que pagar pra vontade de qualquer jeito. É bom que o mar tá bem tranquilo agora, mano. Mas ontem o bagulho tava foda. Tá bom, mano. Tá bom, mano. Eu tô ficando. Que é a... Cabo Branco, né. Porque pra quem não acompanha a minha história, eu moro num carro, mas eu escolhi um quiosque pra ficar morando, tá ligado? Aí eu só tô cuidando lá, dando água pro cachorro. Enfim, lá perto tem a Praia dos Seixas. É um lugar onde você consegue entrar no mar lá e consegue ficar junto com os peixes, tá ligado? Os peixes ficam tudo te rodeando. É um lugar da hora, mano. Ó, tô andando um pouco e aqui já tá chegando perto do peito. Se ficar, mano, nessa altura aqui, dá pra atravessar, mano. Esse é um dos picos que tem pra gente conhecer. Só que já o pessoal tem muito lugar brabo, né, mano? Ó, ele já tá ficando um pouquinho mais foda. É, pessoal, acho que não vai dar pra atravessar não, mano. Deixa eu voltar aqui, porque senão eu já posso até molhar o meu celular e a chave do carro, mano. Vou trocar as ideias com o mano ali pra gente saber quanto que é. Demorou? Vamos lá. Rapaziada, tive que pagar mesmo, mano. Chorei, chorei. O bagulho tava por 50 conto. Aí falei, ah, não, vou fazer uma divulgação sua aqui no canal. Aí ficou por 30, mano. Mas... Assim, foi de econômico, né, mano? Porque o bagulho era 50. Você acha que aquela galera ali pagou quanto, mano? Aí vamos pegar esse barquinho e lá pra frente. Vamos ver o que que tem lá, né, pessoal? Aí, pessoal, pega a visão. Tamo aqui no barquinho já. Daqui a pouco a gente tá indo pra lá, mano. É bem rapidinho, provavelmente. Deve ser papo, assim, de uns 10 minutos. Olha isso, pessoal. O bagulho tá tão raso, mano. Que os caras não conseguem passar com o barco direito, mano. Eles tão empurrando ali pra ver se chega no ponto mais fundo. E vamos ver, né, mano? Porque eu já tô ficando meio arrependido de ter pagado aí. Não sei o que tem que pagar, né, mano? Porque na hora de voltar ia ter que pagar do mesmo jeito. Aí, meus amigos, pega a visão. Saímos do barquinho ali e aqui tem vários restaurantes, tá ligado? Ficam os vendedores aqui. Tem vários turistas também. E aqui tá bem rasinho, mano. Aquela parte ali, ó, já dá pra ter que ir bem mais azulzinho. Apesar dessa época do ano que a água não fica tão clara aqui, tá ligado? Mas como tá colocando a explicação pra vocês por que não fica tão claro, eu não vou ficar falando. Aí o cara falou, mano, que tem um horário bem específico. Nossa, a água tá muito quentinha aqui. Que dá pra vir do jeito que eu tava vindo, tá ligado? Caminhando daqui até... de lá até aqui. Porém, mano, é muito específico mesmo, mano. Tem que saber os horários, tem que pesquisar, tem que perguntar pro pessoal. Mas uma coisa eu garanto, né, mano? É na parte da manhã. Mas é da hora aqui, mano. Vou caminhar um pouco mais pra frente ali, mano. Meu celular tá com 20% de bateria, mano. Então vamos meter marcha no conteúdo certo, né, mano? Ó, pessoal, tô aqui no meio da ilha agora. Pra lá tá João Pessoa. E ali tá as piscinas naturais, mano. Vamos ver qual é a ideia desse lugar aí. Olha isso, rapaziada. Chegamos aqui nas piscinas naturais. E olha a cor da água, mano. Tá bem clarinha. Top demais, mano. Cê é louco. Ó, e eu vim pisando por essas paradas aqui, ó. De chinelo, mano. Então é mais recomendável vocês virem de chinelo pra conseguir passar aqui, velho. Porque deve doer um pouquinho o pé se você vier descalço, mano. Deixa eu dar um mergulhinho aqui. Tirei a chave do meu bolso. Que bom lugar, hein, mano. Da hora demais, mano. Muito top tá vivendo isso e compartilhando com vocês, mano. Na moral, o que eu quero falar, mano. A vivência do pai não vai acabar tão cedo, mano. Com o apoio de vocês, a gente vai chegar longe, mano. Tamo desbravando o Brasil aí. E é só o começo, né, mano? Faz praticamente cinco meses que o pai tá viajando. Tô aqui em João Pessoa, mano. Mas vamos desbravar muita fita, mano. Um lugar que eu quero conhecer muito é o Amazonas, mano. Então, se você for do Amazonas, dá um salve Belém do Pará também, mano. Macapá. Que é sobre isso, mano. Aí, rapaziada. Saí dali e vim andando aqui por cima pra trocar ideia com o pescador ali. Encheu o saco dele. Vou perguntar qual tipo de peixe que ele pega ali, mano. E olha que da hora, mano. Essa parte aqui tá mais verde, mano. Ali tá mais azulzinho. E aqui tá mais verde. Top cera demais, mano. Certo. Boa lugar. Vamos ali, mano. Vamos desenrolar com o mano. Pega essa visão, mano. Como não tem ninguém pra tirar foto dos deuses, a gente faz vídeo e depois tira um print, né, mano? Tá ligado? Bom dia, irmão. Beleza? E aí? Qual peixe que você acabou de pegar aí? Posso ver? Só um pintado. Pode ver. Não é um pintado? É, tu... Ah, mas já contei aqui que vai vir. Não sei, sei. Ah, tá. Só vou tirar essa cola aqui pra dar uma olhada. Top. Já pegou bastante desse aqui hoje, né? E esse aqui que é o amarelo? Pissira amarela? Essa galera aí é... É um caracol. Caracol? É um peixe batata também, hein? Peixe batata. Um meio estranho, né? É. É todo esse negócio aqui, ó. Sei. Gostoso demais. Que da hora. Já tá pegando o almoço de hoje. E aí você tá pescando com o que? Com minhoca? Com minhoca. Com minhoca? Com minhoca. Com minhoca. Tem uns carangueijinhos pequenos que estiver na lama. Ah, entendi. E para aqui eu vou demonstrar tudo. Beleza. Vamos ver se já pega um aí. Ao vivo. Ele já roubou o grito? Roubou. É com essa indica aqui, ó. Ah, é um carangueijinho, né? É um carangueijinho pequeno chamado por Chier. Dá pra pegar um aqui? Dá, dá. Dá pra pegar. Vixe, se dá um correndo mesmo. Doa eletrobal, né? Sou. Mas tá bom, tá certo? Não conheço. Olha isso, pessoal. Sede lá? Não, mas tem uma família lá. Ah, pode crer. Tá bom, tá certo. Perguntou se eu tenho as mães e pai aqui. É profissional, mano. Aqui não é pesca em Rio Grande, lá no Rio Presta e Caba. Segura aí. Sem fio. Aê, rapaz! Aê, rapaz! Aê, rapaz! Olha aí, olha! Olha o homem. É, menina aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí. Tá vendo aí, ó? Vai listrando aí, ó. Olha aí, olha aí. Pegou aí um listrando aí, ó. Pegou aí, ó. Um listroso aí, ó. Um listrado, um listrado. Listradinho. Falei que sou pescador e sou mesmo. Aqui não tem história. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Mais uma vez aí, ó. Vamos ver se não ele consegue de novo, hein rapaziada. Olha o listrado, olha o batata aí, ó. Olha o peixe. Tu põe ela mais embaixo mais. Olha, olha. Eita, já foi. Eita, já foi. Já não foi não, foi não, foi não. Não foi não, põe ela não. Porque se tu encostar mais ela na areia, ainda é bom, sabe? Que encostando mais na areia lá, você vai... Ele só pega pegando aí agora, aí agora. Vai pegar pegando, vai pegar pegando. O peixe tá numa fome aí em geral. Tá numa fome, né? Mano. Aí você já puxa pra ver se saiu a isca. Acho que já limpou, hein? Já foi, já foi. Ó rapaziada. Olha aí, ó. Os caras de vão pra tu pegar de novo. Não, de primeira foi rapidão, né? Será que foi sorte de principiante? Olha aí, ó. Já me deu sorte aí, ó. Tá ligado, né? É. Aqui vem pra somar, aqui a gente não suga não. Dá uma hora, mano. Ô, legal daqui que o pessoal é muito receptível, né? O pessoal sempre troca uma ideia e tal. Mesmo que não conhece. Então, a galera, a gente voa aqui. Aí, ó. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Vamos lá ver, ó. Até que o pessoal lá mesmo tu pega, rapaz. Vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Eita, já limparam, hein? É porque esses peixes aqui são muito... Eles são ladrões. É fácil tirar, né? Ó, velho, prova demais, mano. Bom, vou deixar você pescar aqui que minha parte eu já fiz, né? É. Satisfação, qual que é o nome do senhor? Aldênio. 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 De Pernambuco. De Pernambuco. Pernambuco pro mundo, né? É. É isso. Eu vou chegar lá. Falou, hein? Valeu pela pescaria. É. É nóis. Um dia a gente se bata aqui de novo aí, mano. É isso. Vou estar por aí. Pode chegar, deixa eu chegar dizendo. Olha, tem uma tá aqui, ó. Se quiser pescar outra aí, tem uma tá aí, ó. É mesmo? É, tem uma tá aí, ó. Eu boto um pouquinho aqui, tu sai por aí. Então vai, bota um foco e mesmo aí, ó. Ô, beleza então, mano. Obrigado. Acho que eu vou pescar um pouquinho com você aqui. Eu vou desligar o celular agora. E é isso. Vamos aproveitar a pescaria. É, rapaziada. Deixei o pescador ali. Tô colando ali, mano. Pra ver se consigo pegar um papel. Pra deixar meu número com ele. Que ele tá sem o celular, tá ligado? Aí vou gravar vários conteúdos com ele, mano. Pensei em várias paradas aqui. Ele falou que não pesca só peixe, né, mano. Também tem como pegar caranguejo. Que aqui tem uns manguezal, tem... Mano, enfim. Várias paradas, tá ligado? E como eu falo pra vocês, mano. Eu gosto de viver a cultura do lugar. As experiências, mano. Os bagulho que o pessoal vive mesmo. Eu gosto de viver, mano. Então, já sabe, né, mano. O pai gosta de fazer acontecer. E a gente fez acontecer, mano. Mais um dia. Mais uma vivência, mano. Bora lá. Deixa o like. Se inscreve no canal, mano. Porque já sabe, né. A vivência do pai não para.